Olá, amigos! Vocês já devem ter ouvido falar sobre as almofadas pra hemorroida, as famosas boinhas, né? Almofadas pro assento. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre elas e a diferença entre elas. Eu me chamo Marcelo Werner, que sou coloproctologista em Belo Horizonte e São Paulo, e esse é o Proctologista em Tabu. Fazendo um unboxing aqui pra vocês. Olá, bem-vindo ao canal! Se é a sua primeira vez, lembra de se inscrever e, gente, clica no joinha, curte o vídeo e vocês me ajudam a fazer mais vídeos pra vocês. Então, vamos lá! Vamos falar sobre essas almofadas pra hemorroida, essas famosas boinhas, né? Em formato de rosquinha. Então, vamos lá! O que que são elas, né? São objetos que a gente pode usar pra diminuir o trauma, diminuir o apoio naquela região pra uma pessoa que tá tendo uma hemorroida inflamada, que tem sintomas daquela região. Também pode ser usado pra pessoas que têm outros problemas, como o cisto, o pilonidal. E existem vários tipos, e que vão variar de acordo com o preço e também com consistência, material usado. Eu trouxe aqui alguns exemplos pra vocês, pra vocês verem como que elas podem variar. Aqui nós temos uma, que é uma almofada pra proteção da região do ânus, que eu já usei em outros vídeos, ela já tá um pouquinho mais antiga. O que que a gente vai notar? Ela tem uma consistência fibroelástica, né? Ela tem uma certa resistência. Por que que isso é importante? Por quê? Se o tecido for muito macio, ele vai achatar demais e vai proteger pouco a região. A almofada vai afundar e com isso a região do ânus vai entrar em contato com a roupa, com a cadeira, então a pessoa não vai ter um benefício ali na região. Aqui temos uma outra almofada, mais nova, que eu trouxe aqui pra vocês, um pouco mais resistente. Também pode ser usado. Só tem que evitar também um tecido seja resistente demais, porque senão pode dar algum desconforto na hora de assentar quando a pessoa apoiar sobre essas regiões. Além disso, nós temos um outro tipo de almofada, essa daqui, que a gente vai ver que é a região vazada aí na parte de trás. Esse tipo de almofada aqui já vai ser mais adequado pra aquela pessoa que precisa de uma proteção atrás do ânus, normalmente na região do cóccix. Por quê? Vai tirar o peso daquela região. Mas se a gente notar, na região que corresponderia à região do ânus, vai ter algum apoio. Então, esse tipo de almofada aqui, pra quem tem um problema na região do ânus, pode não ser a mais adequada. Quando a pessoa tiver com algum problema na região à frente do ânus, pode usar esse tipo de almofada, sim. Aí, nesse caso, a pessoa deve assentar com ela ao contrário, colocando a região vazada pra frente. Essas almofadas, elas não são muito bonitas de levar pro trabalho, né? Pode gerar algum constrangimento pra pessoa. Então, existem outros tipos também que é totalmente coberto, né? Que ela vem totalmente coberta com algum pano, mas com a região vazada dentro da almofada. Então, seria o equivalente a uma almofada dessas aqui, com essa região toda tampada. Pode ser usada também. Além disso, existem as boinhas, de fato, que são aquelas que a pessoa vai encher com ar, como se fosse um balão mesmo. Esse tipo de almofada, a pessoa pode encher de acordo com a necessidade. Em geral, ela vai ser um pouco pior do que esse tipo aqui. Por quê? Porque ela vai ficar instável. Quando a pessoa senta mais de um lado, o ar vai pro outro. Então, ela vai perdendo aquela estabilidade. Então, essas almofadas que são desse tecido, né? Fibro elástico, visco elástico, vão ter uma resistência maior, distribuir melhor o peso. Então, elas são, em geral, melhores pra aquela pessoa que tá precisando tirar o peso da região das hemorróides. Além disso, existem aquelas almofadas que vendem em aeroporto, em rodoviária, aquela de colocar no pescoço. Também poderia ser usada, tira o peso daquela região. Normalmente, o material, ele é muito macio, ele cede demais. Então, não seria tão adequado. Pode ser que entre em contato com a cadeira ali. Mas poderia ser usado de forma improvisada, se a pessoa achar que tá tendo um benefício. Uma coisa que a pessoa tem que tomar muito cuidado. Na hora de usar esse tipo de almofada, se a pessoa tem hemorróida ou fissura, na hora de assentar, o que pode acontecer? Se ela assentar, o peso vai achatar e, às vezes, vai afastar as nádegas, tracionando aquela região que a pessoa tá querendo proteger. E isso não é bom. Por exemplo, num pós-operatório, pode abrir uma ferida, uma fissura anal pode abrir, pode tracionar uma hemorróida inflamada. Então, nesse caso, o que a pessoa tem que fazer? Tem que tomar o devido cuidado, de na hora que assentar, fazer com que as nádegas desçam de forma reta ou até fechando um pouco. Porque aí não vai tracionar aquela ferida. Então, a pessoa tem que treinar. Eu já vi muitos pacientes que me falaram que notaram que teve uma piora usando isso. Que até desistiu de usar. Não é que a almofada seja ruim. Ela só tem que ser usada de forma adequada. Então, nós vimos que existem vários tipos de almofada. A pessoa tem que tentar ver qual que tem uma consistência boa e aprender a usar pra não machucar a região. Em geral, é melhor evitar aquelas que sejam de insuflar, né? Ou insuflar de forma adequada pra que não fique muito vazia, não distribua mal o peso. Pode usar de forma improvisada aquelas que vendem em aeroporto e rodoviária, mas também não é o material ideal. De preferência, se tiver como e precisar usar, compra uma que seja mais adequada, né? Uma que seja um material próprio pra isso. Espero que o vídeo tenha ajudado. Existem muitos mitos, né? Sobre essa questão de hemorróidas, fissuras. Tem muito vídeo aqui no canal. Então, lembra de explorar, de se inscrever. E visita meu site. Lá tá tudo de cara nova. Tem várias explicações de procedimentos minimamente invasivos pra hemorróidas e outros quadros. Então, assim, explora lá que você vai achar muita coisa legal. E vejo vocês logo, logo. Tchau.